Os especialistas examinaram um campo perto da vila de Grabov, onde parte dos destroços caiu. De acordo com autoridades holandesas, a missão conseguiu coletar restos humanos e recebeu dois documentos de identidade apresentados por um morador do local. Logo após o desastre, Kiev e o Ocidente afirmaram que o avião foi atingido por um míssel fornecido aos rebeldes pela Rússia. Moscou negou e acusou as forças ucranianas pela tragédia. A aeronave fazia o trajeto a Amsterdã-Kuala Lumpur. O incidente provocou a morte das 298 pessoas a bordo. A OSCE alertou nesta terça-feira para o aumento do risco de uma escalada do conflito entre o governo de Kiev e os separatistas pró-russos do leste. Um cessar-fogo foi acertado em setembro, mas mortes de combatentes seguem sendo registradas na região.